O que muitas vezes a gente sabe de alguém que recebeu indevidamente o auxílio emergencial e aí tem gente que acha engraçado, fula nem precisava receber, tem gente que fica indignada, não é? Como é que pode, enquanto milhares, milhares de pessoas não receberam e tinha necessidade de receber e não recebeu? Como é que a gente faz para denunciar e como é que a gente faz para devolver? Porque teve gente que se cadastrou e se, na verdade, se arrependeu, né? O auxílio emergencial de 600 reais do governo federal foi pago, gente, a 620 mil brasileiros que não tinham direito ao benefício. Eu não estou falando de quem tinha, não, de quem não tinha. Você imagina aí, 620 mil pessoas que não deveriam ter feito cadastro. E entre eles, pessoas que estão cumprindo pena, estão nos presídios, pessoas mortas. E esses dados são de um levantamento junto ao Tribunal de Contas da União. Revelou ainda que o prejuízo pode chegar a um bilhão de reais aos cofres públicos. Se os valores não forem devolvidos, eu fico pensando, quem recebeu o que vai devolver? Por isso, o quadro hoje, falando direito, na verdade, eu tenho direito, fala justamente sobre esse assunto. Teve gente que se cadastrou e quer devolver. Como faz? Cheila Sodré, boa tarde. Seja bem-vinda, amiga, ou com você de hoje. Boa tarde, Feita. Deixa eu registrar o meu carinho por você também. Eu estou morrendo de saudade de tu, mulher. Também estou morrendo de saudade dos nossos encontros semanais aqui ao vivo, nos nossos encontros também no Rotary Club João Pessoa Norte. Enfim, estamos com saudades. Essas lives amenizam um pouco mais, mas não termina de jeito nenhum. Cheilinha, a gente está falando sobre, vai falar agora sobre um assunto aqui no programa que eu jamais imaginaria ter que abordar. No momento de pandemia, no momento em que milhares de brasileiros estão com a sua renda comprometida, o governo dá a contrapartida de atender essas pessoas, mas 620 mil pessoas receberam indevidamente. Então vamos começar pelo princípio de, eu não me enquadro nas exigências para receber o auxílio. E vou lá e me inscrevo para receber o auxílio. Só essa inscrição já não configuraria crime? Pois é, Fernanda. E isso vai acontecer sim. Olha como o governo resolveu fazer isso. A primeira oportunidade que o governo está dando agora é espontaneamente, você que reconhece e sabe que recebeu indevidamente, você vai poder devolver isso aos cofres públicos por meio de um próprio aplicativo do site que eles colocaram já à disposição do cidadão. Não é complicado, você vai fazer um GRU, que é o Guia de Recolhimento da União, e você vai poder devolver esse valor a mais. Você só vai ter que preencher colocando exatamente o seu CPF. Você vai fazer, e isso vai colocar o CPF e o valor se você receber uma ou duas parcelas. Você vai pagar essa linha de recolhimento da União e guarde. E guarde. Porque você pode sim ter um processo contra você em relação a esse recebimento. Mas de qualquer forma, o governo partiu na frente dando aquela história da boa fé. Ok, foi um erro. Como a gente já ouviu, eu estava só testando, eu estava só brincando. Mas sacou, entendeu? Gastou. E agora, corra para devolver, porque isso realmente é crime. E o pente fino, Fernanda, é muito fácil de ser descoberto depois. O que eles não podem agora fazer é esse pente fino imediato, porque tem outras preocupações. Mas o Ministério Público já está realmente, junto com a própria Fazenda Nacional, fazendo esse levantamento. Entendeu? Então, assim, isso vai acontecer. Então, essa é a primeira oportunidade de você, de forma tranquila, devolver. Agora, Sheila, a minha dúvida é, ok, a pessoa agiu de má fé, porque não veio achar que é uma brincadeira, nem que estava testando o governo. Você não faz parte da TI do governo. Você não é um, né... Então, não tem necessidade de você testar. Por favor, deixa o teste para quem trabalha no desenvolvimento da plataforma, o pessoal da Dataprev. Essas pessoas deveriam fazer os testes para ver, e mesmo assim, não iriam sacar o dinheiro. Então, se você se cadastrou para fazer teste, mas sacou o dinheiro, agiu de má fé. Não tem outra defesa. E olha que eu costumo ser advogada do lado de cá. A advogada é ali, mas eu também costumo defender o povo do lado de cá. Dessa vez, não tem defesa. Agora, Sheininha... Mas, Fernanda, você está fazendo uma coisa que é extremamente legítima. Nesse caso específico, quando a gente fica indignada com o número e com as pessoas que receberam indevidamente isso, eu estou falando de mim como cidadã. Sim. Como aquela cidadã que realmente eu olho para o outro que precisa e fico indignada desse valor não chegar para essa pessoa. Ou então, do governo não ter condições, por exemplo, que agora vem a próxima... A questão está se vai prorrogar ou não até dezembro, como quer o Senado. O governo atual, ele quer apenas estender para três meses e vai reduzindo, né? De forma da... Vai ser 500, ele vai dividir... 500, 300, 200. O Senado, isso. O Senado quer que seja 600 até dezembro. Então, está uma negociação aí. Então, isso ainda vai acontecer. Mas se as pessoas, como você falou muito bem, tiveram servidores públicos, servidores públicos que se dedicaram às praças, entendeu? Então, assim, existe também uma coisa que você falou, que muita gente até mostra, pessoas que também usufruíram, fraudadores. E aí, o indivíduo que está numa situação dessa, ele tem que se precaver até isso, para poder provar que não foi ele. Também tem esse... Então, olha bem. Agora, Sheila, eu fiquei pensando aqui também, não é um erro do sistema também, liberar esse valor para quem não precisa? Não é? Porque não tem um sistema... Olha, mas lembra a confusão que se tornou quando os CPFs não estavam batendo com o cadastro da Receita? Muitas vezes por conta de um D, de um C, ou de Maria, né? Que tinha uns dias que as pessoas não botavam. Então, muita gente ficou sem receber o que realmente deveria por conta dessa checagem. Quando ficou esbarrando demais, muita gente necessitava, sem poder sair. A Receita Federal, por mais que ela fez todo um trabalho de mão de ombro, todo mundo correndo para estar liberando esses CPFs, realmente alguns passaram, tiveram que abrir, porque senão não ia dar conta o fluxo. Então, às vezes, nesse trabalho, nesse momento, alguns fraudadores também se aproveitaram. E algumas pessoas de má fé também. Bem, então, a oportunidade, Fernanda, é essa. Não, e está simples, você viu que teve gente perda que foi para a imprensa, pais que foram pedir desculpas por filhos que fizeram isso, em padrão financeiro alto. Eu acho que uma gente com a vergonha daquelas, né? De ter passado por isso, que praticamente eles sentiram abalada a sua moral. Mas o ideal é esse, o governo já disponibilizou. Ou seja, imprime a guia, aí uma dúvida é, a guia é no valor do dinheiro liberado, ou tem algum tipo de juro, alguma coisa? Não, até então é sobre... Opa, a Sheila recebeu alguma ligação aí. Foi exatamente sobre o valor liberado, Fernanda. Entendi. Até então, é o valor, é isso que eu digo assim, quando você faz de forma espontânea, aí aquela história, né? Por mais que seja, eu acredito, Sheila, que vá ter alguma penalidade. Mas por mais que você tenha... É o que, Desica? Ah, tá. Desica, está aqui lembrando o site, está na tela, ó. Cidadania... Sim. Cidadania, deixa eu vou para perto aqui. Devolução, auxílio emergencial, ponto cidadania, ponto gov, ponto br. Está ali na tela, para o pessoal de casa. Aí a minha fala aqui é o seguinte. Vamos pensar com a cabeça de governo, tá? Você agiu... É, com a cabeça de governo ali. Então, o camarada agiu indevidamente, porque não só se cadastrou, mas também sacou o dinheiro. Sacou o dinheiro, efetivamente pegou na grana, teve a intenção de receber indevidamente esse valor. Aí, puxa, chegou ali a consciência, pesou, se arrependeu, devolveu. Eu acho que vai ser um tipo de penalidade ali, entendeu? Não, olha, olha. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque o Ministério Público vai fazer esse pente fino. E eu acredito que ele vai dar, claro, prioridade para quem não devolveu. Porque, Fernanda, é muita gente. Seis centos e vinte mil pessoas. Não dá para fazer uma demanda desse jeito. Então, eu acho que pela lógica, eles vão sim fazer um pente fino, vão sim. Mas eu acho que vão dar prioridade realmente a quem não devolveu, a quem realmente fraudou. E, às vezes, muitas pessoas podem ser envolvidas nisso. Gente que pede documento, meu Deus, porque também esses fraudadores não têm uma agilidade. Então, se previna em relação a isso. Cheira, sua André não vai embora mesmo. Mas tem mais, Fê. Não, você não vai embora não. Eu vou parar aqui para a gente... Calma, você não vai embora de jeito nenhum. Você volta daqui a pouquinho com mais informação, tá bom? E sabe uma coisa, Fê, importante? Até as pessoas que receberam de boa fé, tipo as pessoas do MEI, cabeleireiras, elas podem em dois mil e vinte e um ter que devolver também. É sobre isso que a gente continua o nosso papo já, já. Chama todo mundo aqui para ficar ligado com você, que aqui a informação não para. Um beijo, amiga, até já. Cheira, sua André volta aqui no programa para a gente que tem mais assuntos envolvendo isso. Minha enquete de hoje, que é justamente saber, você conhece alguém que recebeu o auxílio sem ter necessidade? Por quê, gente? O que está acontecendo? Tem gente que vai para... Fala no grupo, olha, eu recebi, se achando o máximo, né? Tem gente que recebeu e ficou caladinho. Você conhece alguém? Hashtag sim ou hashtag não. Fica tranquilo que aqui não tem nenhuma intenção de divulgar nada, de fazer nada. A gente só quer saber como é que é o comportamento do paraibano, tá?